Esta é a voz. Apresente-se. Sou o Carlos, tenho 28 anos e venho do Porto. Esqueceu-se de dizer qual é a sua profissão? Sou cabeleireiro há 6 anos. Tornei-me cabeleireiro quase por obrigação. Já estava em casa sem fazer nada há quase um ano e meio. Um dia a minha mãe cansou-se de me sustentar e me prestou uma parede e disse tens de fazer à vida. Fui ao centro de emprego e trouxe várias propostas de trabalho para ela escolher. Tinha jardinagem, culinária, muitas outras coisas e ela achou que cabeleireiro era a melhor opção. Gosta daquilo que faz? Ao início eu tive um bocadinho de vergonha, mas comecei a ganhar gosto, a mexer no cabelo das senhoras e gostava da forma como elas me agradeciam. É muito mulherengo? A minha memória não é melhor, mas sim, recordo-me de ter namorado algumas vezes. Sempre tive tendência para pessoas mais velhas que aprendo sempre algo de novo. As suas tatuagens têm algum significado? As minhas tatuagens têm bastantes significados. Tenho da minha mãe, tenho do meu pai, do meu filho tenho 3, porque a família é sempre bem primeiro, tenho 3 nomes que tiveram que ser apagados pertencentes ao passado. Quem sabe se a próxima palavra a tatuar não é o nome de alguém com quem vai estar na Casa dos Segredos. Boa sorte. E já agora a família está a primeira, como é que estava o seu filho? Porque a última vez que eu o vi, quando você ganhou os desafios, já estava um bocadinho grande. Ele é youtuber, não é? Exatamente. E está-me sempre a dizer, apai, quando fostes lá, por isso eu vou ver o que é que posso fazer aqui, que ele gostava de vir dançar, porque ele ia dançar. Ah, está bem. Graças a Deus, tomarei eu dançar metade com o que ele dança. Pois, porque era menos malandro, porque ou malandro é o dançarino, ou é pequenino. Agora é malandro para a dança, pois. Mas ele não é pequenino, o seu filho é alto. Sim, exato. Também de grande não tenho nada, não é? É o que se costuma dizer, mas... Mas está tudo no sítio e está continuando lindo. Está impecável. Você olhar para si naquela... Ah, e a sua mãe, já agora também quer perguntar, que a sua mãe era uma mulher linda. É assim, senhora. E continua, continua. Nem parece mãe, aquilo é quase irmã, não é? Mas não interessa. O meu irmão está impecável, sim, família está tudo impecável, senhora. Está tudo bem. Mas ali da primeira família, mas depois também os casos e os casos, eu sou mulherenga, você também não me mandava dizer, não é? Dizia você mesmo. Portanto, era tipo o aviso à navegação. Mas na casa... Já estava a preparar, já estava a preparar. Na casa nunca se abaixo, não, nem nunca se interessa por ninguém. No entanto, diz-se, eu não sei, que eu não saio à noite, do mesmo sítio que o cara sai, que há muitos casos seus com pessoas que estiveram nas casas, não na sua, mas noutras. É tudo mentira, claro. É mentira. Isso é tudo mentira, isso é boatos. Isso é boatos. Eu gosto de vocês dizerem, a minha mora não é melhor, ali naquela apresentação, quando você olha para aquele Carlos, o que é que pensa? Aquele Carlos há sete anos atrás. Não, é bom recordar, é bom recordar para uma pessoa ver as diferenças, para ver... Porque é sempre bom uma pessoa saber se está a ir para bem, se está a ir para mal, se melhorou, se não melhorou. Mas no exterior, não é? No exterior, nem se compara, nem no interior também. Portanto, acha-se mais bonito agora, naquela altura? É diferente, ali, eu nem roubo gastinha, não é? Ali, quer dizer, uma pessoa só que depois foi tanto tempo no eito, foi tanto tempo depois por causa de presença, essas coisas, pensa que não, mas acaba com uma pessoa. Portanto, acha-se melhor ali do que agora? Não, claro. Eu mantenho-me sempre bem, eu penso que estou sempre bem. Os homens ficam melhores, as mulheres é que vão e me envelhecem mais cedo. A idade passa, claro que naquela altura, para uma pessoa, olha, aquela pessoa parece mais nova, está mais reguil, a meio disto, mas eu continuo, eu sinto-me muito bem comigo mesmo. Eu estava a falar daquela descontração daquele cara que escrevemos ali, aquele, ah, está-se bem, esse está-se bem que você estava a dizer. Continua a ter, não é? Sim, sempre, sempre. Isso, graças a Deus, tenho sempre. Tenho sempre a vontade, mesmo que eu esteja muito mal, eu continuo a rir-me e a dizer que estou bem. Não vale a pena. O que é que as mulheres viam naquele cara de passar para a cenária? Se calhar a diferença, a diferença, Tereza, sabe porquê? Porque notou-se uma grande mudança, entre aspas, e eu no próprio Cássio disse, quando vi fazer o Cássio, não é? Eu, em brincadeira, disse, vocês nunca tiveram uma pessoa aqui como eu. E até em tom de brincadeira, a sério, porque, diga-me, uma pessoa morena, tatuada, com tatuagens até aqui, vocês nunca tiveram, é sempre aquele estereotipo básico. E infelizmente, depois de eu ter, ou felizmente, não sei, depois de eu ter saído da casa, era tudo assim. Era tudo assim, e você vê as casas que se cederam, é tudo, tatuagens, moreno, brincos, é tudo igual. Há um concorrente tipo Carlos, ou há um concorrente tipo Fani. Por isso é que se marca, e as pessoas olham, é isto que foi o primeiro, e marcou por ser diferente. Agora não, é tudo cópias de cópias de cópias. O que é que lhe deu para se inscrever? O que é que estava à espera? A aventura, ou ficar conhecido? Olha, para lá experimentar isto, o que é que lhe deu? Da casa? Da própria casa? Foi mesmo também, foi curiosidade, e uma pessoa ser conhecida, uma pessoa na altura pensa, ser conhecida, ficar rico, televisão. Muita gente pensa, e vive dessa ilusão, nós vamos para a televisão e vamos ficar tipo Cristiano Ronaldo, entre aspas. Mas não, às vezes até é pior. Mas eu também, por causa de investimento, eu pensei, nunca se sabe, posso ganhar ou não, e já me pagava o que eu investi, e fazia publicidade de bordo. Então não era, por amor de Deus. E já pagava o... E era um investimento, e divulgava o nome para Portugal inteiro de bordo, não é? Era um investimento. Para ganhar o prémio, abraço a profissão era bom, que foi. Exatamente. Sim, foi. E também se divertiu. Muito. E mesmo aconteceu. Se calhar até por sair a mãe se divertiu mais, digo eu. Não sei. Eu coloco-me da sua cara, vejo nas outras coisas que eu tenho passado, nas outras convidados, e aparece lá a sua carita, ao olhar, muitas vezes, e está sempre com a hora satisfeita. Ah, estou sempre. Vamos continuar. Bom, o Carlos e a Daniela, é essa?